Aloha, gente linda e maravilhosa! Ok, o vídeo de hoje, hot. Me fizeram uma pergunta, Jane, será que a lei da atração funciona para atrair um namorado de volta? Serve, serve sim. Mas será que é isso que você quer? O ex de volta? O mundo tem possibilidades infinitas e, de repente, tem coisa muito melhor. Porque, pensa bem, as vibrações, se o relacionamento não deu certo, foi porque você estava em baixa e ele também. Semelhante atrás semelhante, então, será que você não queria uma coisa melhor? Né? Pensa bem. Porque, às vezes, não perde teu tempo. O energia, tudo é a base de energia. E se essa energia não estava boa, que o relacionamento não deu certo, talvez seja melhor conseguir outra coisa. Existem infinitas possibilidades de você atrair alguém que realmente bata com esta energia que você está elevando. Isso sim, aí é legal. A lei da atração funciona, sim, para conseguir alguém ou para voltar com o ex. Entende? Então, vamos lá. Mas vamos bater nos pontinhos aqui. Nos dias de hoje, parece que está mais difícil, né? O relacionamento. Porque com tantos sites, né? De encontros. E eu parei para pensar numa coisa. Como é um site de encontro? Você coloca lá as características da pessoa, como é que você quer, as virtudes, né? Tudo que você quer naquela pessoa, você coloca nesse site. E aí vai aparecer um determinado número de pessoas que batem com este insight. Na lei da atração, é a mesma coisa. Você, se você não tem uma pessoa específica, você coloca lá num papel, pega lápis e papel e coloca num papel as características que você quer numa pessoa. Como é que você, como seria o seu príncipe encantado? Já parou para pensar? Ele é louro? Ele é moreno? Ele tem olhos pretos? Ele tem olhos azuis? Como seria essa pessoa? Gente, é a mesma coisa. Só que ao invés de você apertar a tecla Enter, você está apertando a tecla Enter do universo. Sabe? Você faz este... Esta visualização de como seria esse seu príncipe encantado se você já estivesse com ele. E o universo pode te surpreender. Pode te mandar aquela pessoa exatamente com as características que você pediu. Você está duvidando? Agora, existem duas coisinhas bem interessantes. Lembra que semelhante atrai semelhante. Você só vai encontrar a pessoa que estiver na sua frequência. Está entendendo? Deixa eu me explicar. Gente, não é o oposto aos que se atrai. Isso não existe. É semelhantes de vibração, de energia. Entende? As pessoas podem até gostar de coisas diferentes, opostas. Ok. Mas ela está vibrando na mesma energia que você. Aí, essa pessoa, você atrai. Agora, quanto mais a sua energia estiver em alta, mais são as possibilidades de você encontrar uma pessoa legal como você quer. Você já parou para imaginar? Tem gente que fala, Ah, eu tenho o dedo podre para homem ou para mulher. Ah, eu estou de férias porque eu não atraio gente boa. Por que será? Já fez essa pergunta para você mesmo? Por que será que o seu dedo é podre? Não, não é o dedo que é podre, não. É a vibração que está pobre. Entende? Se você começar a vibrar no pensamento positivo e se manter, mudar um pouco o mindset. E para poder encontrar uma pessoa positiva e legal, você vai. Porque essas pessoas que estão surgindo na sua vibração são exatamente como você. Elas vão te tratar exatamente como você se trata. Tem muita gente que reclama, Nossa, eu só atraio gente que me trai, que abusa de mim, que me trata mal, ou que não liga para mim e tal. Você liga para você? Será que você não trai a você mesma quando você deixa de expor o que você sente para fazer a vontade dos outros o tempo todo? Será que você não se anula para fazer com que o outro te ame desesperadamente? Minha amiguinha, se você faz isso, é isso que você está traindo. É aí que está o dedo podre. Não é nas pessoas que te encontram, é em você. Enquanto você não se tratar, não se respeitar, não se amar, ninguém vai fazer isso para você. As pessoas só vão te valorizar se você se valoriza. Porque é assim em todos os setores. em trabalho, em amizade, em tudo. Se você não souber quem é você, ninguém mais vai saber. É difícil, eu sei que é. Porque a gente vê a maioria, casamentos de anos, de anos, de que se um não se anula para servir o outro, não dá certo. Medo de ficar sozinha, medo de não encontrar mais ninguém. Por que será? Será que você é tão feio, tão ruim para não achar ninguém? Eu não acredito. Você é um ser lindo, você é maravilhosa, você é bonita como você é, você tem atrativos, você tem coisas boas dentro de você, você é talentosa, você é um ser único, você é filha de Deus. Por que que você vai aceitar as migalhas de um amor que não é para você? Talvez a pessoa certa para você ainda não apareceu, mas ela está esperando que você se valorize. Para aí sim ela entrar em cena. Do contrário, ela não vai te ver. Ela pode até passar na sua frente, mas ela não vai te ver. E você não vai ver ela, porque estão em vibrações diferentes. Simples assim. Gente, acredita. Eu já conheci, gente, que namoro era uma neura. Neura. A pessoa, quando não estava com o parceiro, ela sofria querendo saber o que é que ele estava fazendo, com quem estava. Isso não é amor. Isso não é amor. Isso é querer dominar a outra pessoa. Isso é querer controlar o extremo. Isso é querer fazer a pessoa um escravo. Você não gostaria que fizesse isso com você, mas muita gente aceita, porque acha que não vai encontrar outra pessoa. Que vai ficar sozinha. E talvez seja melhor ficar sozinha do que ter uma pessoa assim do lado, não é não? Para para pensar. Eu tive uma amiga que ela sofria. Eu, e parece que sofre até hoje, eu já não tenho mais contato com ela, mas parece que sofre até hoje. Aquela neura de ter que saber todos os passos da pessoa, não ter confiança, autoestima muito baixa, achando que em qualquer esquina a pessoa vai encontrar outra. Isso é doença. Isso é doença. Agora, eu também não sei como é que a outra pessoa aguenta esse regime de relacionamento. Então, os dois são doentes porque estão na mesma vibração. Está aí. Estão na mesma vibração. Já conheci uma outra pessoa que o rapaz era lindo, maravilhoso. Essa pessoa namorava há 10 anos com ele. E ela achava que um dia ele ia pedir em casamento e ia viver com ela. Passaram-se 10 anos e a pessoa um dia encontrou uma outra garota e enquanto ele estava com ela ele a traía milhões de vezes. o cara tinha uma mulher em cada porto parecia isso e a coitada aceitava. Ela sabia? Ela aceitava. Passaram-se o tempo e tipo assim eles ficavam juntos pouco tempo. Vamos dizer que num ano tipo 3, 4 vezes durante uma semana mais ou menos. e esse cara passava com ela e depois ele saía para outro estado e ficava com outra depois ficava com outra e aí ele voltava lá e ela aceitava. Gente, conhece alguém assim? Acho que todo mundo conhece, né? Uma pessoa assim. Autoestima baixíssima. O que que aconteceu? Um belo dia ele encontrou a mulher e essa mulher se valorizava. Então ela colocou as regras dela. No começo acho que ela não sabia dos relacionamentos dele mas quando ela soube ela foi curta e grossa. Comigo tem que mudar para ficar comigo eu não vou aceitar. Então você continua com os seus relacionamentos mas quando você resolver a ser uma pessoa um homem de verdade você volta e conversa comigo. Ele uh porque as outras ele estava acostumado com isso e ele resolveu dar um voto de confiança e ele ficou com essa mulher terminou os outros relacionamentos e ficou com essa mulher e estão há anos juntos. Por que será que ele não ficou com as outras? Porque a vibração delas não estava batendo com a dele. Eram relacionamentos passageiros tipo lá uma vez que outra ficar junto tanto é que uma só não satisfazia tinha que ter várias. Entende? O problema é do cara? Sim ele estava procurando tem parte mas o problema também é da coitada lá que estava esperando né e ela sabia que ele era assim? Sim ela sabia ela esperava que ele mudasse ninguém muda ninguém a não ser que a pessoa queira se mudar mas ele nunca ia mudar com ela porque as vibrações deles não batiam então tinha coisas que ele não gostava nela e outras que gostavam mas ela fazia a fantasia de que eles iam ficar juntos na cabeça dela ela achava que se ela topasse qualquer parada se ela fizesse qualquer sacrifício por aquele homem ia ser reconhecido Deus ia mandar ela mandar ele pra ela não ela empatou dez anos da vida dela ela perdeu é triste né é triste porque às vezes você coloca muito de você em uma relação e não dá certo e quando não dá certo você culpa a outra pessoa que entrou na jogada né só que aconteceu o que tinha que acontecer aquela pessoa você naquela energia negativa jamais iria atrair aquela pessoa pra ficar com você então se você não se ama os outros não vão te amar se você deixa isso acontecer com você mesmo se você deixa as pessoas fazerem você de gato e sapato você dificilmente vai achar alguém que você realmente dê certo que seja aquela pessoa que te valorize porque enquanto você não se ama o outro nem te nota às vezes ele aceita por conveniência mas ele não chega a gostar de você já o caso daquela outra que obsessivamente ficava controlando todos os passos da pessoa o coração dela deve ser forte porque pra aguentar essa tortura de relacionamento eu não gostaria dessa tortura pra mim também não gostaria de ser torturado então cada um que seu cada um agora força da atração depois que você se alinha que você coloca todas entende que a pessoa mais importante é você e é a partir de você que você vai ser admirada respeitada desejada depois que você se ama se gosta se valoriza o outro cai de quatro o outro vem pra você e não é um só não vem um monte pra você escolher unidunitê entende? primeiro você depois que você gostar de você que você passar um tempo sozinha e gostar disso não tem nada de errado passar sozinha melhor sozinha do que mal acompanhada né mas você já notou que gente que sai de um relacionamento e só de pirraça vai pra noitada vai pra balada terminou ontem hoje ela fala não eu vou eu vou sair atrás de outro eu vou sair a caça quem é caçado é você e de novo você se depara com pessoas igualzinhas ao ex que não vão te valorizar que não vão querer ficar com você que só vão te usar por quê? porque você não cuidou de você você não se preparou pra você não fez a lista você pegou a primeira coisa que aparece o desespero tá tão grande que você simplesmente se atolou no primeiro que aparece e aí quer que dê certo? não não é assim primeiro você se valoriza trata de você vai pra uma academia vai arrumar as coisas que estão que você acha que se sinta se sinta amada por você depois você vai começa a sair nos barzinhos nas coisas e de repente as pessoas podem nem estar em barzinho ou boate de repente essas pessoas podem estar perto do seu círculo de amizade no seu trabalho na academia até no supermercado você encontra por quê? porque você vai estar vibrando essa segurança esse autocontrole você vai estar exalando alta vibração e nisso a lei da atração depois daquela listinha que você fez está se encarregando enquanto você está cuidando de você o universo está se encarregando de mandar aquela pessoa certinha às vezes aparecem pessoas olha bem às vezes aparecem pessoas semelhantes não aceita nada por menos tenta ser seletiva homem está assim mulher também tenta cumprir tudo se a pessoa não tiver todos os requisitos daquela lista não é ainda porque se você pegar ela e o universo está te mandando certinho você já mingou você vai ficar com aquilo que você botou do lado e vai tentar passar pania e tentar deixar igual ao ideal nem não é o ideal e você vai lidar com problemas que esse tem porque ainda não está alinhada gente a lei da atração funciona para tudo 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 que você quiser um ótimo trabalho quando você fizer a lista mentaliza você com essa pessoa não com qualquer outra não cai no desespero de aceitar qualquer outra coisa não você vai fazer a lista e esse cara tem que ser igualzinho que você quer o universo te manda entendeu se você começa a ver gente chegando te olhando mais ou menos como a lista observa observa pode ser ele mas também pode não ser então você observa não pega o primeiro que aparecer você pode cair no mesmo problema do ex não precisa colocar na lista não quero que beba não quero que fume não você não bota não na lista o universo não entende não o universo entende olhos azuis cabelo escuro cabelo loiro altura peso gosta de dançar gosta de sair imagina você saindo com essa pessoa imagina você viajando com essa pessoa porque tem gente que fala eu quero um homem gostoso aí vem um cara que não quer sair da cama duvido que exista alguma mulher mais fogosa que só queira ficar na cama só queira se ver como um sexo um pedaço de uma pessoa pra sexo não não é isso a vida não é só isso tem outras coisas e se você quiser alguma coisa séria com ela você vai querer família tem que ser uma pessoa trabalhadora tem que ser uma pessoa que tem um um nível de vida legal né você não vai sustentar? não né então começa a pensar nessas coisas depois você me conta sonha quanto tempo vai demorar? não sei não te interessa o universo é que vai se encarregar de colocar essa pessoa na sua vida entende? então cuide de si primeiro se trata acabou de sair de um relacionamento limpa pelo menos uns três meses uns dois meses aí dois meses e meio fica sozinha se cuida a gente começa a ir na academia quando é que a gente vai ter resultado? hum daqui uns dois três meses né então vai não fica chorando não eleva a tua vibração aquele saiu vai aparecer outro vai aparecer outro melhor vai aparecer outro melhor agora se você quer ele de volta caso tenha você que tenha pisado na bola e queira o o ex de volta essa autoestima vai fazer ele trazer ele de uma maneira melhor você pode atrair ele de volta se foi você que pisou na bola se te batia se te ofendia vai com Deus mas se você pisou na bola com ele e de repente você quer ele de volta talvez você mudando a sua vibração você consiga ele de volta entendeu? mentaliza não vai pensar nas brigas não pensa nas brigas nas mágoas pensa nas coisas boas que vocês viveram juntos e aí você começa você começa a mentalizar vocês dois estão dando de mão dada vocês dois dormindo juntos vocês dois passeando viajando entende? você começa a e você vai o universo vai entender que você quer ele de volta agora tem gente que tá atrás atrai o cara de volta e não dura muito termina de novo sinal que você não trabalhou direito as suas vibrações porque se você pisar na bola de novo a pessoa vai embora de novo entende? você tem que se mudar o seu mindset tá bom? mas com a lei da atração não tem erro tudo que você quer você consegue tudo então pensa direitinho se trabalha se ame olha no espelho e fala eu me amo sou linda sou maravilhosa minha pele é maravilhosa você tem que se trabalhar pra que as pessoas gostem de você você tem que gostar de você em primeiro lugar quem não se ama não é amado ou não consegue amar ninguém quem não ama a si mesma não ama ninguém então faz isso e me conta depois dá um joinha dá um likezinho e se inscreve no canal e mostra esse vídeo pra alguma amiga aí que tiver chorona né então aloha beijo